Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, cheguei aqui um pouquinho mais tarde por um bom motivo, estava assistindo o jogo de futebol da minha filha e por isso então estou aqui às oito e meia da noite. Toda terça e quinta nós temos o nosso encontro. Elizabeth, que delícia poder estar aqui com você, vi seu comentário lá no YouTube, ainda não consegui ver seu e-mail, mas eu vou te colocar em contato com o Ari e vocês com certeza vão ter oportunidade de trocar ideias e informações. Olá, Didar. Vamos falar então hoje, eu inspirada por uma imagem que eu recebi da protagonista, Ana Cláudia, que mostra como as profissões que estão em extinção no mundo, olha só. Nossa, o Didar fala português, espanhol e inglês. Boa noite. Tudo bem, Elizabeth? Muito bom poder contar. Olha só, Júlio chegando por aqui no Facebook, Patrícia, Grayson, bom contar com vocês. Vamos falar então um pouquinho sobre esse assunto aí. Mundo de desafios e mudanças para as empresas e para as profissões que estão em extinção. Ederson, tudo bem? Que bom que você está aqui me acompanhando, uma delícia poder contar com vocês. Estou adorando vendo corações e likes subindo na minha tela, muito bom isso. E olha só, além da imagem que Ana Cláudia me mandou, no sábado eu tive uma experiência que também me fez refletir sobre esse tema aí dos desafios da automação, inclusive lembrando de alguém que me pediu para falar falar sobre pessoas que trabalham com esporte, né, professores de assessoria esportiva, né, e pediu dicas e temas sobre esse assunto. No final de semana eu fui fazer ginástica, eu faço ginástica aqui na academia do meu prédio. E eu, vamos dizer, preciso fazer atividade física porque eu tenho problema na coluna para garantir que eu não sinta dor. se eu não fizer atividade física, eu acabo tendo muita dor nas costas. Então, há 20 anos eu tenho um personal trainer e tenho o hábito de fazer ginástica aqui no próprio prédio, na academia do meu prédio. E só que no começo desse ano, o meu personal teve um trabalho no mesmo horário da aula que eu tinha e eu não tive como mudar esse horário porque os horários que ele tinha disponíveis era praticamente impossível. Então, resumindo, em fevereiro, ele, o meu personal trainer, me abandonou, desistiu de mim, disse que não podia mais me dar aula. Até me indicou outros professores. Só que em janeiro, uma amiga me apresentou um aplicativo na internet chamado Nike Training Club, que faz aulas, tem programas de atividade física e eu gostei e comecei a usar. No início do ano, inclusive, em paralelo, eu fazia duas vezes por semana aula com o personal trainer e mais uma duas vezes por semana o programa do Nike Training e gostei muito, porque ele ensina o passo a passo, ele faz toda uma programação. Quando o meu personal me abandonou, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou contratar outro. Aproveito para economizar momentos de crise. Então, eu resolvi tocar sem professor, só com o programa do Nike Training. E assim tenho feito desde fevereiro. Gente, eu tenho hoje em dia, eu estou fazendo mais atividade do que eu fazia antes e o resultado tem sido incrível. Olha que são 20 anos fazendo personal trainer e eu hoje tenho tido resultado, sinto, mais força e resultado do meu trabalho com um programa, um aplicativo na internet do que com o personal. Isso significa que a profissão personal trainer é uma profissão que está correndo risco. E o que me chamou a atenção no final de semana é que eu fui fazer meu Nike Training no final de semana. Quando eu chego na academia do prédio, tinha mais um casal fazendo exercício, sabe com que acompanhamento? Nike Training Club. O mesmo aplicativo que eu uso, eles também estavam usando. E mais uma moça que faz ginástica sozinho. Então, isso me fez refletir que, vamos dizer, o personal trainer hoje está enfrentando um desafio. E não é só o personal trainer. Eu recebi uma imagem da Ana Cláudia, que é uma protagonista que está fazendo o acompanhamento e o trabalho com a gente lá no Protagonistas, que ela mandou uma foto das profissões em extinção e quantos por cento de chance daquela lista de profissões terminarem. Então, quer dizer que é um desafio que muitas profissões vão viver. E mais, não são só as profissões. Os taxistas também estão vivendo hoje com a crise, através da competição com os aplicativos, os hotéis sofrendo com o Airbnb, as agências de viagem sofrendo com a compra de viagens e passagens pela internet. Então, quer dizer que a revolução é grande. Legal, olha só quantos comentários. Lucas, obrigado aí pelo seu comentário. Pessoal do Facebook, manda comentários. Coloca aqui o que vocês acham desse tema da automação e da concorrência das startups levando empresas e profissões à extinção. Dai, bom te ver, bom contar com a sua companhia. Estarei seguindo para absorver todo o conhecimento que tem para compartilhar. Amo ver seu trabalho. Obrigada, Elisabete. Eu é que agradeço. Muito gostoso contar com a companhia de vocês. Matheus, faz tempo que você não está por aqui, senti sua falta. Adorei esse app. Vou usar. Usem mesmo, porque a Night Training Club é incrível. Você é importante para mim. Que bom, Matheus. Fico feliz em saber. Toda terça e quinta, por volta das sete e meia da noite, eu estou aqui compartilhando inspirações. Boa noite, Claudemir. Aprendi muito com a alma do negócio. Você é transformação. Obrigada. Eu é que agradeço. Duzi Tecnologia. Conta para mim quem é seu nome. Quem é você que agora, pela empresa em si, eu não estou lembrando, mas fico feliz de saber que você acompanhava o programa Alma do Negócio. Então, aí que vem a questão. Vamos voltar para o nosso tema. Quer dizer, a extinção de uma profissão ou até a extinção de empresas por causa da concorrência inovadora das startups e das novas, e da automação. O grande desafio só vai ser vencido através da inovação. A gente precisa se reinventar. A gente precisa se reinventar, sabe? E os personal trainers, professores de educação física vão enfrentar esse desafio. É se diferenciando, é buscando a inovação, é buscando especialização. Então, é muito importante, agora mais do que nunca, você focar. Quem valoriza a contratação de um desses profissionais para concorrer com um sistema como esse? Muito provavelmente pessoas que têm algumas questões ou que não conhecem atividade física, ou que têm alguma limitação e que precise de exercícios específicos para os problemas dela, que desenvolvam alguns programas que tenham um diferencial. Então, hoje em dia, professores de atividade física que juntam com programas de alimentação e com técnicas e metodologias que podem gerar resultados em menos tempo. Então, você tem que se reinventar. Você tem que buscar um diferencial, você tem que buscar novas metodologias. E para isso, o design thinking, o canvas, são ferramentas fundamentais para te ajudar a repensar o seu negócio. André Nunes, ai que legal André Nunes, obrigado, fico feliz aí em saber. Depois vou ler sua mensagem. Juan, você por aqui, que bom contar com a sua companhia. Suas receitas estão ajudando muitas pessoas a saberem tocar os seus negócios. Parabéns. Imagina, Claudemir, eu é que agradeço. São dicas que eu faço de coração, compartilhando a minha experiência. E aí, então, essa questão da inovação é uma questão de vida ou morte. Então, você precisa se preparar. E aí, isso está diretamente ligada com essa metodologia que vem sendo usada pelas startups, por todas essas ferramentas de automação. Eles usam. E o que é o design thinking? Começar a pensar na dor do nosso potencial cliente. Qual é o problema que eles têm e por que eles vão estar dispostos a comprar e pagar pelo nosso serviço e pela nossa solução. Então, se você quer evitar, vamos dizer, que a sua profissão morra, que a sua empresa morra, você tem que se reinventar. E por isso, as técnicas, inclusive, aqui, olha, quem lembrou do programa Alma do Negócio, né? O André Nunes, que acompanhava lá no programa Alma do Negócio, eu fiz uma entrevista sobre Canvas com Marcelo Pimenta, meu sócio e parceiro, no Protagonistas.co. Conheça esse projeto que é muito legal, é uma aceleradora de resultado para empreendedores. Corre lá no site, Protagonistas.co. Se cadastra para você saber de todas as novidades. No programa Alma do Negócio, eu fiz uma entrevista sobre Canvas com Marcelo Pimenta, uma entrevista muito legal, já foi assistida por mais de 100 mil pessoas. Você for no YouTube, colocar lá Canvas, Marcelo Pimenta, vai vir esse nosso bate-papo e você vai ver que isso vai, é uma metodologia simples e que começa a te ajudar a inovar e mudar a forma com que você vê o seu negócio e o seu mercado. Que é o único caminho para você sobreviver a essa concorrência com a automação e as startups. Legal? Vamos lá, gente. Cadê os comentários? Conta para mim o que você acha desse assunto. Você está correndo risco? A sua profissão? A sua empresa? Eu estou correndo risco. A minha empresa está correndo risco e a gente está se reinventando todos os dias. Esse aqui é o grande desafio. Legal? Muito gostoso conversar com vocês. Obrigada pelo carinho. Beijão. Espero vocês na... E olha, gente, falar nisso, quinta-feira eu vou estar fazendo um curso de meditação com a One World Academy, o pessoal que vem da Índia, gurus do Tony Robbins. Então, eu ainda não sei como é que vai ser a minha conexão da internet. Nós vamos estar lá num hotel dedicado quatro dias, ok? Vou mandando notícia. Então, você acompanhe, ok? Tanto aqui no meu perfil do Instagram quanto lá no Facebook. Eu mandando as novidades e as notícias e eu confirmo se eu consigo fazer a live na quinta-feira no nosso horário entre sete e meia e oito da noite, ok? Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelos milhões de corações. Vocês que estão aqui no Face, deixa pra mim uma mensagem. O que você acha desse assunto? Você está correndo risco? O quanto você está inovando na sua empresa? Dê uma nota de 0 a 10, manda o seu comentário. Beijão, gente! Obrigada e até quinta-feira e até a semana que vem. Valeu!